Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não Nas escolas, nas ruas, campos, construções Caminhando e cantando e seguindo a canção Vem, vamos embora, que esperar não é saber Sejam tranquilos, que mesmo em breve Esse decreto será uma realidade E realidade é de ser também a rigorosa e implacável fiscalização Para que seja cumprido o decreto do aluguel Artigo 1º Poderá decretar a intervenção nos estados e municípios Sem as limitações previstas na Constituição O da fé de fé e princípios morais e políticos Se refletem a alma brasileira O da fé de fé e princípios morais e políticos morais Prometo manter, defender e cumprir a Constituição Prometo manter, defender e cumprir a Constituição O governo bem geral e sustentar a União A integridade e a independência do Brasil Prometo manter, defender e해 E assim tourists juventude que disse que quer tomar o poder, vocês têm coragem de aplaudir este ano uma música, um tipo de música que vocês não teriam coragem de aplaudir no ano passado? . 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 Amém. 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 Amém.